Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus e de todos os irmãos Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé a fazermos uma oração, a agradecer ao Senhor hoje um dia especial dia do nascimento do menino de Jesus, um verdadeiro salvador que veio para salvar todo o universo então põe a sua cabeça, feche seus olhos leva pensamentos aos céus e vamos orar ao Senhor, amém? Santo Pai, querido Deus, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia na tua casa por estar aqui te louvando, te agradecendo, Senhor, por tudo que foi em nossas vidas sabemos que hoje é um dia especial, Senhor, dia do teu nascimento tudo que nasceu para vir para salvar todos nós morresse por nós na cruz, Senhor, para nos salvar então é um momento de agradecer e louvar e saber que o Espírito natalino é representado pelo menino de Jesus não pelo panetone, pelo papai noel e sim pelo homem que veio para morrer por nós então Senhor, te agradeço por tudo em nome de Jesus, amém amém eu peço que os irmãos abram em Mateus versículo 1 do 18 ao 24 onde falo do nascimento do menino de Jesus amém? a palavra do Senhor diz o seguinte o nascimento de Jesus Cristo foi assim estando Maria, sua mãe, desposada com José sem que tivesse antes coibitado achou-se grávida pelo Espírito Santo mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar resolveu deixá-la secretamente enquanto poderava nessas coisas eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi não temas receber Maria, sua esposa porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo ela dará à luz um filho e lhe porais o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel isso quer dizer Deus conosco desprezado José do sonho fez como lhe coordenaram o anjo do Senhor e recebeu sua mulher contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus amém Senhor Deus muito obrigado Senhor pela tua palavra vida falamos do teu nascimento Senhor que podemos entender que tu nasceu para nos salvar para perdoar os nossos pecados então eu pedi que podemos pegar que podemos abrir nossa mente nossos corações para servir só a ti Senhor porque tu é digno de toda a honra e de toda a glória por isso eu te oro e te agradeço em nome de Jesus amém amém vamos louvar um salmozinho é grandioso és tu o salmo 65 65 grandioso és tu amém Senhor Senhor meu Deus quando eu maravilhado contempla a tua imensa criação a terra no mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição então minha alma canta-te Senhor grandioso és tu grandioso és tu então minha alma canta-te Senhor grandioso és tu grandioso és tu quando as estrelas tão diminuindo e santo vejo a brilhar morrindo em despreendor é cor do Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor então minha alma canta-te Senhor grandioso és tu grandioso és tu então minha alma canta-te Senhor grandioso és tu grandioso és tu ora floresta mura ao vento e ao ver que tu plantaste cada pé é cor da cruz no meio tão no vento e no teu filho viva minha fé então minha alma canta-te Senhor grandioso és tu grandioso és tu grandioso és tu grandioso és tu e quando penso que tu não não poupaste não poupaste teu filho amado por amor de mim meu coração que nele tu ganhaste transporta a parte amor que não tem fim então minha alma canta-te Senhor grandioso és tu grandioso és tu grandioso és tu então minha alma canta-te Senhor grandioso és tu grandioso és tu e quando Cristo e quando Cristo amado meu voltando vim é dos céus o puro teu buscar no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar então minha alma canta-te Senhor grandioso és tu grandioso és tu então minha alma canta-te Senhor grandioso és tu grandioso és tu Amém Glória a Deus Eu convido agora o presbítero Eletra para trazer também um louvor todo a igreja todo a igreja e o alsco Amém 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 Amém. 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 E os pecados lá na cruz, eu nunca serei, o Cristo dos meus pecados lá na cruz. E os pecados lá na cruz, eu nunca serei, o Cristo dos meus pecados lá na cruz. E os pecados lá na cruz. E os pecados lá na cruz, eu nunca serei, o Cristo dos meus pecados lá na cruz. Eu vou cantar esse hino, que ele fala sobre esse momento de Natal que nós estamos vivendo. E esse tão grande amor do nosso Senhor por nós. Quero ser celestial, rei do universo, criador de todo amor, o único Senhor. Desde lá se importou, o seu trono abandonou e se deu pra nascer como um neném. Que grande amor, oh que grande amor, a nossa dor sou eu, vem reclamar. É um ser celestial, rei do universo. Criador de todo amor, o único Senhor. Desde lá se importou, o seu trono abandonou e se deu pra nascer como um neném. Que grande amor, oh que grande amor, a nossa dor sou eu, vem reclamar. Criador de todo amor, o seu trono abandonou e se deu pra nascer como um neném. Criador de todo amor, o seu trono abandonou e se deu pra nascer como um neném. Ele se entregou Vida ao que fez Era um ser Feliz Feliz Era um Rei Amém? Vamos continuar louvando o Senhor Rendendo glórias e aleluias Porque ele merece Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar Aos teus pés Mas é que eu quero estar, Senhor E te adorar Com tudo que sou E te render Glória Aleluia 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 Nunca vierem me derrubar Irrado em ti eu estarei Pois tu és meu Deus, ó Pai E não importa onde estiver Não vale o mundo adorarei A ti eu canto, ó E aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Ouvir as batidas do teu meu pão E esconder os teus braços Só ouvar Toda minha alma eu vejo a ti E tudo contanto Cantarei a ti eu canto E aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vamos continuar louvando então Eu peito só de ti Posso receber tua mão em cada detalhe da minha história Aleluia, aleluia, aleluia E que tens cuidado bem de mim Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir Mas eu vim te entregar o melhor de mim Estou aqui pra servir E entregar minha adoração E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção Mas onde irei se só você tem o fim da vida pro meu coração Sou carente Sou dependente De ti, Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vamos continuar a ser o seu amor Aleluia, aleluia Sou dependente pra viver Pra viver, pra viver Pra viver, pra viver Pra ver, pra sentir, pra saber Pra andar, pra parar Pra louvar e exaltar Glorificar o seu nome Eu sou dependente Para ir, para vir Pra descer, pra subir Pra falar, pra ouvir Eu sou dependente Eu sou dependente Eu sou dependente pra chorar Pra chorar, pra tocar Eu sou dependente Eu sou dependente E que esta igreja depende de ti Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história E que tens cuidado também de nós Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir Mas eu vim te empregar o melhor de mim Estou aqui pra sentir e entregar minha adoração E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção Mas onde irei se só você tem o que dar vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente De ti, Senhor Teu vaso é fiel Para onde me mostra o rumo do céu Teu vida, teu ar, teu maior amor É você, Senhor Estou aqui pra servir e entregar minha adoração E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção Mas onde irei se só você tem o que dar vida pro meu coração? Eu sou carente, sou dependente De ti, Senhor De ti, Senhor De ti, Senhor De ti, Senhor Amém 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 Agradeço a irmã Que Deus abençoe a sua vida Quero também aqui Pedir que Deus abençoe o nosso amigo Lucas Lá do cantinho que está nos assistindo também Eu quero chamar a minha esposa, a Liliana Para estar orando Agradecendo ao Senhor pelos dízimos e as ofertas do documento da vida do Senhor Salve, irmãos da paz do Senhor Amém Senhor Deus, até no Pai Graças te damos, ó Deus Por mais um dia Por mais este curto, Senhor Tudo para a oração Filho, meu Deus Obrigada, Senhor Por nossas vidas Queremos te agradecer também, Senhor Por aqueles que estão nos assistindo Também queremos te pedir, Senhor Por aqueles que não poderão estar presente nesta noite Que o Senhor possa estar presente na vida de cada um Amém Ó Senhor, desde este momento Eu quero te agradecer, Senhor Pelos dízimos e pelas ofertas na Tua casa Amém Que o Senhor continue abençoe cada um dos desilísticos O ofertantes, ó Pai E sabendo que é tudo para a obra E para o movimento da Tua casa, Senhor Então que o Senhor nos abençoe Que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mundo Em nome de Jesus, eu te peço e eu te agradeço Amém Amém Eu convido a irmã Larissa Para rolar pelo pregador da noite de hoje O presbítero Henrique Que vai trazer a palavra do Senhor para todos nós Nesta noite de Natal Só da igreja levantar o Senhor Amém Estar aqui, Senhor Deus Pai, nesse momento, Senhor Quero te agradecer também, Senhor Pelo bom de cada dia, Senhor Abençoa, Senhor A vida daqueles que não têm o que comer, ó Pai Perdoa, Senhor Nossas falhas Senhor Nossos pecados Perdoa, Senhor Por muitas vezes Sermos ingratos Ó Deus Não saber te agradecer Senhor Senhor Quero te pedir Nesse momento Pela vida do pastor Que vai trazer a mensagem Fala conosco, ó Deus Usa ele, Senhor Abençoa a vida dele Da sabedoria, Senhor O entendimento da tua palavra Amém Desde já, meu Pai Eu oro e te agradeço por tudo Em nome de Jesus Amém Meus irmãos A graça e a paz do Senhor Jesus Amém Deus abençoe a todos Deus tenha abençoado Toda sorte de bênçãos Graças a Deus E feliz Por estarmos aqui com os irmãos Hoje na quinta-feira Temos o costume De fazermos estudo bíblico Mas hoje em especial Vamos estar Celebrando ao Senhor Por ele ser a nossa luz Pelo seu nascimento Pelo plano de Deus Para nos salvar Então o nosso culto Hoje é de gratidão É de louvor a Deus Porque um menino nasceu Um menino viviu entre nós Nos trouxe paz Nos trouxe Pelo seu sacrifício na cruz Perdão dos nossos pecados A todo aquele que nele crê O Senhor também ressuscitou O Senhor também está Entre nós hoje Também O Consolador está No meio de nós Está entre nós Habita em nós E também o Senhor Virá para nos buscar Eu convido você A abrir comigo Isaías Capítulo 1 Desculpa Isaías Capítulo 9 Eu também quero Antes de fazermos Essa leitura E iniciarmos O sermão desta noite Eu também quero Divulgar a você O nosso projeto Né De recebimento Da capela Da atual capela Da igreja congregacional No PES Que como já tem sido Bem divulgado Entre nós E também Nas redes sociais Né Recebemos Uma capela De doação Uma capela De madeira Que tem 7 metros e meio De largura Por 18 de comprimento É É uma bênção Ela teve lá Dois anos Né Abençoando Ali Aquele povo Ali na igreja do Bessa E agora a igreja do Bessa Tem o desejo De construir o templo Um templo Maior Para caber mais pessoas E aí eles estão Nos abençoando Com a capela Então Vamos estar recebendo Essa doação Da capela E aqui um buzeiro Ganhamos também A doação De um terreno Então abrimos agora A próxima etapa Que é a construção Da base Terça-feira O pastor Estará nos visitando Como engenheiro Para ver como vai ser Essa base Como vai ser A colocação Da capela Nesse terreno Que foi doado Se cabe Os 18 metros Ou se precisa Montar ela um pouco menor Então está vindo Terça-feira Com Com o engenheiro E eu peço a você Que você divulgue Divulgue Essa etapa aí Para que a gente Venha ter condições Financeiramente De assim Estamos Montando Essa capela Aqui um buzeiro Para a glória Do nosso Deus Né E Estamos muito alegres Nisso Estamos divulgando A conta Existe uma conta Do Banco Brasil Em meu nome mesmo Autorizado pelo Pastor Anderson A igreja do Bessa Certo Onde eu estarei Prestando conta Direitinho Sempre que Cai algum depósito Eu estou informando Os irmãos No grupo da igreja E Tem a conta Do Banco Brasil E a conta Da Caixa Econômica Já recebemos Deixa eu ver aqui Já recebemos Quatro Depósitos Os irmãos da igreja Já estão sabendo Toda vez que é Depositado Eu informo E também Temos algumas Promessas De sacos De cimento Então você Que está nos assistindo Você que está aqui Na igreja Faça parte Dessa história Faça parte Dessa obra Que é do Senhor E eu sempre tenho dito Que as vezes A pessoa Vai doar algo E acha que é pouco Mas Nas mãos do Senhor Sempre lembre Dois Dois Cinco pães E dois peixinhos Do quanto o Senhor fez Né Então ele é aquele Que do pouco Faz muito E sabemos Que o Senhor Multiplicará Toda a nossa ajuda E não só isso Irmãos Eu fico imaginando O que Deus pode fazer Também nesse local Como ele tem feito aqui Né Vidas serem salvas E isso não tem preço Isso foi pago Um alto preço Jesus Cristo O Pai Deu o seu próprio filho Para morrer Com o norte da cruz Isso não tem preço Irmãos Então como é glorioso Participar dessa obra Então você que deseja Fazer alguma doação Você pode usar A conta do Banco Brasil A conta da Caixa Econômica Se for transferência Vai precisar Do meu CPF Você pode entrar em contato Comigo e pedir um CPF E também Você que é daqui Da igreja Se você não quiser Fazer transferência Se você quiser Doar irmãos Você pode também Usar esse envelope Esse envelope É usado aqui na igreja Para os dízimos Certo? Mas quando for Sua oferta Para a construção Da base Também tem uma opção Aqui Que você pode marcar Entre parentes Com o nome Construção Então por exemplo Você chegou na igreja E hoje no momento Do ofertor Você quer Ofertar para a construção Você pode fazer isso Você pega esse envelope Marca ali o xizinho Que é para a construção Pode colocar também Seu nome ou não Fica a seu critério Tá bom? E no final do culto A gente recolhe E vai estar acrescentando A essas bênçãos Que o Senhor já tem Derramado Sobre nossas vidas Então Convido vocês Depois a estar orando Por isso A estar nos ajudando A divulgar A estar divulgando Com parentes Com familiares Com amigos Tá bom? E fazendo também Orando e fazendo também Sua contribuição Para essa história Para o reino de Deus O tema do nosso Sermão de hoje É uma Uma luz raiou Né? E eu convido você A fazer essa leitura Em Isaías capítulo 9 Versículo 2 E do 5 ao 7 Parte B Amém? Isaías capítulo 9 Versículo 2 O povo que andava em trevas Viu grande luz E aos que viviam Na região da sombra da morte Resplandeceu-lhes A luz Versículo 5 Ao 7 Parte B Porque toda bota Com que anda o guerreiro No tumulto da batalha E toda veste Revolvida em sangue Serão queimadas Servirão de pasto Ao fogo Porque um menino Nos nasceu Um filho Se nos deu O governo Está sobre os seus homens E o seu nome Será maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Para que se aumente O seu governo E venha a paz Sem fim Olhe conosco Pai Queremos te agradecer Senhor Assim como o irmão Marival Já te agradeceu No início Sobre Esse plano de salvação Sobre O Senhor Jesus Cristo Em nossas vidas Assim como Já louvamos Nessa noite Queremos te agradecer Por a leitura Dessa palavra Dessa promessa Que sabemos Que se cumpriu Senhor E que aguardamos Ó Senhor Novos céus E nova terra Então Senhor Glória a Deus Ó Senhor Pela palavra lida Fala aos nossos corações Fala Senhor Ao coração dos ouvintes Ó Senhor Clareia a nossa mente Fala conosco Teu Santo Espírito Ó Senhor Esteja neste momento Trabalhando com cada um de nós E assim te oramos Já te pedimos No nome de Jesus Amém Meus irmãos É verdade Que o surgimento Das luzes Basta olharmos Para a cidade E a gente vê A cidade bem ornamentada Né E parabéns por isso Mas E basta olhar As luzes Assim como Também aqui hoje A gente Acrescentou um pouco De luzes Também aqui hoje Na congregação Né As ornamentações Luzes nas portas Luzes nas janelas Luzes nas árvores Luzes nas praças É Basta eu ver Temos isso Para ver que Para vermos que É o Natal É época São indícios De que é época Do Natal Há luzes Como eu já disse Em vários lugares Nas janelas Nas portas Abrindo por todo lado Tudo parece estar Cercado De milhões E milhões De estrelas Todavia Essas luzes Todas Não são apenas Decorativas Essas luzes São simbólicas Essas luzes Elas apontam Para o álbum O efeito Não está nessas luzes Mas é o efeito Está em alguém Então Eu quero Nesta noite Dizer a você Em primeiro lugar As lições que tiramos No texto Que lemos É que A primeira coisa Que lemos No versículo 2 É que o povo Olhe para a sua Bíblia O povo Que andava Que andava Em trevas Primeira lição Que vemos Nesta noite Meus irmãos É que o mundo Está em trevas Mesmo Com tantas luzes Hoje Mesmo Com tantos locais Bom para você Tirar uma boa foto Mesmo Com tudo Iluminado Com muitas luzes Ao seu redor O mundo Ele se encontra Em trevas Não importa O que você Pretende fazer Sabemos Que necessitamos E sabemos Da importância Também De se ter luz Seja qualquer Coisa Que você for fazer Dentro da sua casa Em qualquer cômodo Certamente Você irá Acender uma luz Porque se você Não acender a luz Você não vai ter sucesso Naquilo que você Esteja procurando Ou querendo ver Até por exemplo Uma leitura Sabemos Quando vamos Fazer uma leitura Em um dos nossos cômodos Nas nossas casas Sabemos A necessidade De se ter luz Todos nós Sabemos disso E o Natal Contém Muitas verdades Espirituais Há muitas Coisas Profundas No Natal Há muitas Verdades Espirituais Que podemos Aprender Que precisamos E necessitamos Conhecer Mas Será Difícil Será difícil Preste bastante Atenção Será difícil Entender Essas verdades Espirituais Se não Compreendemos Em primeiro lugar Que o mundo Está Entre elas Será difícil Será Não será possível Reconhecemos Essas Profundezas Espirituais Esses conhecimentos O conhecimento De Deus A profundeza Do seu conhecimento A importância E a profundidade De cada coisa Que representa O Natal As verdades Bíblicas Fundamentais É impossível Conhecermos Irmãos Encontraremos O caminho Enxergaremos A realidade Ou a verdade A menos Que Jesus Seja Nossa luz Mateus Citando Isaías Capítulo 9 Versículo 1 E 2 Nos diz Que o povo Que vivia Em trevas Viu Uma grande Luz Uma luz Raiou Para um povo Que vivia Em trevas Não é possível Meus irmãos Conhecermos Essas profundidades Tantas coisas Espirituais Que há Na mensagem Natal Se primeiramente Não reconhecemos Isso De que o povo Estava em trevas E que o povo Está em trevas E que o mundo Está em trevas João ensina A cerca também De Jesus Ele diz Pois a verdadeira Luz Que ilumina Todo homem Estava chegando Ao mundo O verbo Estava no mundo E este Ou seja O mundo Foi feito Por meio dele Mas o mundo Não o Reconheceu Mas em que Em que sentido A Bíblia Quer nos mostrar De que o mundo Está em trevas E eu quero dizer A você Que há dois sentidos Quando a Bíblia Traz Esse termo Trevas Se refere De que o mundo Está repleto De maldade E que também O mundo Está cheio De ignorância Primeiro Que o mundo Está cheio De maldade E o mundo Está cheio De sofrimento Assombroso E é só Olharmos Para a época De Jesus Na época Do nascimento De Jesus Já era assim Violência Injustiça Abuso De poder Gente Sem ter onde Morar Refugiados Fungindo Da opressão Famílias Em carros E uma angústia Sem fim Não é diferente Nos dias De hoje O mundo Está Em trevas Primeiramente Nesse sentido No sentido De que está Cheio De maldade E de sofrimento Assombroso Era assim Nos tempos De Jesus E é hoje Ainda permanece É exatamente Como nos dias De hoje Em segundo lugar Em que sentido Também O mundo Está em trevas É porque Ninguém Ninguém Sabe o suficiente Para curar O mal E o sofrimento Que existe Neste mundo Ninguém Sabe o suficiente Eu acabei De dizer Que o mundo Está em trevas No sentido De que está Cheio de maldade E de sofrimento Assombroso Em segundo lugar O mundo Está em trevas Porque ninguém É suficiente Para resolver Esse problema Ninguém É tão sábio Tão poderoso Que possa Resolver Esse problema E aí É onde eu disse Que é a questão Do mal O mundo Está em trevas Em relação Ao mal E ao sofrimento Assombroso Como também O mundo Está em trevas Em relação A ignorância Isso nos lembra O que José Diz O meu povo Perece Por falta De conhecimento Isso é ignorância A Bíblia chama Isso de ignorância Isaías 9 Versículo 2 Diz Para o povo Que andava Em trevas Viu Viu Uma grande luz E é o final De Isaías Capítulo 8 Que explica Por que necessitamos Da luz de Deus Veja aí Isaías Capítulo 8 Versículo 21 E 22 19 e 20 Depois 21 e 22 Nos versículos 19 e 20 O que que a gente Pode ver Por que que esse povo Estava em trevas Por que que esse povo Necessitava De ver uma grande luz A luz de Deus 19 e 20 Quando vos disseram Consultai Os necromantes E os adivinhos Que cheio Reiam E murmuram Acaso Acaso Não consultará O povo Ao seu Deus Versículo 19 e 20 Vemos que as pessoas Estavam consultando Necromantes As pessoas Estavam consultando Adivinhos As pessoas Estavam consultando Médiuns As pessoas Estavam consultando Feiticeiros E a pergunta é Não consultará O povo Ao seu Deus Em vez de consultar Deus O povo Estava em Cegueira espiritual Em vez de consultar Deus O povo Estava em trevas Em vez de Buscar A verdadeira luz O povo Estava Nas trevas Até que o capítulo Chegue ao fim Lê o versículo 21 e 22 Para a gente ver O resultado disso Versículo 21 Passarão Pela terra Duramente O que? Oprimidos E famílios E será que Quando tiveram Fome Enfurecendo-se Amaldiçoarão Ser rei Ao seu Deus Olhando para cima Versículo 22 Olharão Para a terra E eis aí Angústia Escuridão E sombras De ansiedade E serão lançados Para densas Trevas A gente A gente vê Que o povo Em vez de Consultar A Deus Em vez de Buscar A Deus Estava buscando O que Lemos aqui Necromantes E adivinhos O povo Estava cada vez Mais Com seus esforços Pecando Indo A cada vez Ainda pior A sua situação Para com Deus E o resultado E o resultado Disso É de que No final Disso Eles estariam Duramente Versículo 21 Oprimidos E famintos Versículo 22 Diz Eis aí Angústia Escuridão E sombras De ansiedade E serão lançados Para densas Trevas O versículo Final Aí Diz Aias Capítulo 8 Está mostrando Por que Que esse povo Estava em trevas Por que Que esse povo Precisava De ver Uma grande luz Isso comprova Que o mundo Está em trevas Não só no sentido De maldade E sofrimento Mas que o mundo Está em trevas No sentido Da ignorância Da falta De buscar a Deus Da falta De conhecer a Deus E isso Lembra também Romanos Não há um justo Sequer Não há quem Busque a Deus Todos os pecados Já afastaram De Deus E a Bíblia diz Que isso tem salário O salário Do pecado É a morte O povo Estava em trevas Mortos Nos seus delitos E pecados Consultando Necromantes E adivinhos Em vez de consultar Ao seu criador No texto Que acabamos de ler As pessoas Voltam-se Para a terra E para os recursos Humanos Com a intenção De que? De consertar O mundo Vamos buscar Necromantes Quem sabe Resolve Nossa situação Vamos buscar Necromantes Quem sabe Resolve A maldade Resolve O sofrimento Vamos buscar Adivinhos Quem sabe Eles vão aí Adivinhar Para nós As pessoas Estavam olhando Para a terra E na terra Buscando Os recursos Da terra Com a intenção De que isso Iria consertar O mundo As pessoas Estavam recorrendo A seus Especialistas Aos místicos Aos sábios Em busca De soluções É como se eles Disseram Estamos na escuridão Mas podíamos Vencê-la Com nossos Próprios Esforços É assim Ainda hoje As pessoas Afirmam Mesmo Hoje em dia Todas Compartilham Dessa Mesma Intenção É como se As coisas Estão É como se Dissesse As coisas Estão Escuras Obscuras Mas acreditam Ser capazes De pôr fim A escuridão Com inteligência E inovação Há um anúncio Que traz A seguinte frase O sentido Do Natal É que o amor Triunfará E conseguiríamos Construir um mundo De união E paz Olha que mensagem Bonita Mas não É livre O sentido Do Natal É que o amor Triunfará E conseguiríamos Construir um mundo De união E paz Em outras palavras Eles estão Querem dizer Nós temos A luz Em nosso interior Portanto Somos nós Que podemos Discipar A escuridão Do mundo Podemos Vencer A pobreza A injustiça A violência E o mal Se trabalharmos Juntos Podemos Criar um mundo De união E paz Será? É o que mais Ouvimos Nas mensagens De Natal É de que Eu acho Muito bonito Que quando a gente Chega nesse mês Parece que as pessoas Querem se abraçar mais As pessoas Parece que querem Presentear mais Querem beijar mais Querem se Contraternizar mais Mas E acreditam Até acreditam Que é dessa forma Que a gente vai mudar o mundo Mas será mesmo Um ex-presidente Da República Tcheca Concluiu Que nem a teologia Nem a tecnologia Nem o Estado Tão pouco O mercado Sozinho Podiam nos salvar Do conflito No crear Da violência Étnica Ou da Degradação Ambiental Diz Um homem Chamado Ravel Ele diz A busca De uma vida De bem-estar Não ajudará A humanidade A se salvar Nem a democracia Sozinha É suficiente Veja agora O que ele diz Veja agora O que ele diz Agora Onde é que devemos Deve estar A nossa esperança De que as coisas Realmente podem mudar De que o ser humano Realmente pode sair Das trevas De que A paz Realmente pode reinar A verdadeira alegria Realmente podemos Gozar dessa Verdadeira alegria Veja o que ele diz Ele diz Um retorno Para Deus E a busca de Deus São necessárias Um retorno Para Deus É o que precisamos Não são luzes Que enfeitamos Quem sabe Nossa casa A igreja A rua Não são luzes Em si Não é A nossa tentativa De nos unir É muito bom Fazer isso Nos unir Lutarmos pela nossa união Nos confraternizar É muito bom A Bíblia diz também Em relação Aos que vivem unidos Focam o bom e suado É que os irmãos Vivem onde amam Todas essas coisas É pecados Mas a gente vê Muitos incrédulos Muitas pessoas Que estão na trevas Achando que É nesse tempo Que é Vivendo a paz A harmonia O abraçar do outro O presente E tudo pode mudar Engraçado é que Jesus não é falado O dom da festa É esquecido A festa É feita Mas o dom Não é esquecido Na festa E parece que O dom da festa É o papai noel E apenas os símbolos E esquece Apenas as decorações Apenas os abraços Eu achei um vídeo Engraçado Que alguém compartilhou Um vídeo De alguém Pegando uma árvore De Natal E quebrando a cabeça Da esposa A verdadeira paz A verdadeira alegria Não está nessas coisas É preciso Um retorno Para Deus E a busca De Deus São necessários A raça humana Se esquece A todo instante Também diz Ravel A raça humana Se esquece A todo instante Ele apresentou De que Não é Deus Nós não somos Deus Para nos salvar Nós não somos Deus Para mudar As coisas Precisamos Entender Meus amados Que a nossa luz É Jesus Que o mundo Está em trevas E a solução Do mundo É Jesus A solução Como eu já Como as vezes eu digo Meu filho Não precisa Meu filho É muito bom Para zenteá-lo Mas meu filho Precisa de Jesus Minha família Precisa de Jesus Minha cidade Precisa de Jesus A mensagem do Natal Não é que Conseguiremos Construir um mundo De união e paz Na verdade É exatamente O contrário Rabel Destaca bem Ele diz A humanidade Não pode salvar A si mesmo Aliás Argumenta ele A crença De que somos Capazes De nos salvar Só tem levado A mais Escuridão É o que vimos Em Isaías Capítulo 8 No final Eles estão Buscando Com seus próprios Esforços Com recursos Humanos Meus irmãos Por que uma pessoa Sai daqui Da cidade De um museu Vai para uma cidade Tão longe Alugando um carro Muitas vezes Chega a pagar A um adivinho Pagar A um feiticeiro Para que Lhe traga Informações Ou para que Faça algum tipo De trabalho Essas pessoas Certamente Elas não estão Indo buscar Procurar Piorar Sua situação Elas estão Procurando Resolver Suas situações Com seus esforços E também Com recursos Da terra Mas O final É o final De Eles estão Puramente Oprimidos E famílios Eis aí Angústia Escuridão E sombra De ansiedade E serão lançados Para ter essas trevas É quando o povo Deixa de adorar A Deus Para adorar A criação Para adorar O que foi criado Pelo ser humano O Natal Portanto Ele não diz Alegre-se Unindo Nossas forças Podemos fazer Do mundo Um lugar melhor A Bíblia Meus irmãos Não apoia Nenhuma ilusão De que possamos Derrotá-los Derrotá-las Por nós mesmos O cristianismo Não concorda Com pensadores Optimistas Que dizem Podemos dar um jeito Em tudo isso Se formos pessimistas O bastante Tampouco o cristianismo Concorda Com os pessimistas Que só enxergam O futuro De opressão Desespero Ou privação A mensagem Do cristianismo É As coisas Vão mesmo Muito mal E não tem como Curar Ou salvar A nós mesmos As coisas Vão mesmo Muito mal Mas eu quero Dar uma notícia Também Que é a mensagem Do cristianismo Contudo Há esperança As coisas Vão mesmo Muito mal O mundo Está em trevas No mundo Já Exmarido As pessoas Estão entregas As suas próprias Paixões Estão seguindo Seus próprios Deseiros Suas próprias Vontades Estão debaixo Da ira Estão em trevas As coisas Vão mesmo Muito mal E não temos Como resolver Isso sozinhos Não temos Como curar Ou salvar Nós mesmos As coisas Vão mesmo Muito mal Mas também Olha Contudo Contudo E glória a Deus Porque esse contudo Esse mais Glória a Deus Porque podemos dizer Há esperança Glória a Deus Irmãos Porque tivemos Um ano difícil Mas podemos dizer Há esperança Glória a Deus Porque aqueles Que morreram Em Cristo Jesus Seja de coronavírus Ou de qualquer outra coisa Podemos ainda dizer Há esperança Glória a Deus Meus irmãos A mensagem De Natal É que Resplandeceu A luz Sobre os que Habitavam Na terra Da sombra Da morte Observe Uma coisa Sobre nossos Esforços Aqui na terra Onde eu já disse Que em vez De melhorar Piora Observe Que a Bíblia Não diz Que uma luz Brotou do mundo A Bíblia A Bíblia não diz Que foi uma luz Que saiu do mundo Não foi Nosso esforço Não foi Nossos méritos Não foi Porque merecíamos Não foi Porque Jejuamos Muito E Olha Somos muitos Espirituais A Bíblia não diz Que brotou Uma luz Não diz Que brotou Essa luz Do mundo Mas a Bíblia diz Que uma luz Raiou sobre o mundo Olha Passou a Bíblia Versículo 2 O povo que andava Em trevas Viu Grande luz E aos que viviam Na região Da sombra da morte Resplandeceram-lhes A luz A luz resplandeceu Ela não surgiu Do meio de nós Ela chegou de fora E dissipou as trevas Em nossas vidas Ela veio de fora A luz Meus amados Fora deste mundo E Jesus a trouxe Para nos salvar De fato Como diz João 8 Versículo 12 Jesus É a luz Enquanto a Bíblia diz Que o mundo inteiro Já é do maligno A esperança Porque a Bíblia Também diz Que Jesus É a luz Jesus é o plano De Deus Meus irmãos Para nos libertar Das trevas Para o reino Do filho Do seu amor Para nos tirar Das trevas E nos transportar Para a sua maravilhosa luz Jesus é A nossa esperança Eu sempre digo Não pense Que um ser humano Muda Porque passou Uma semana Bonzinha Ou porque Se arrependeu De algo Não Isso Se o arrependimento For verdadeiro E se Cristo Estiver na vida Dele Ele muda Ele muda Somos Olheiros Somos Vasos Na mão do olheiro Também Podemos observar Nesta noite O significado Dessa luz Quando Isaías Fala da luz Como eu já disse Nesta noite A luz de Deus Ele fala Que essa luz Resplandeceu Como acabamos de ler Resplandeceu Sobre o mundo Que estava em trevas Quando ele usa A palavra Resplandeceu Ele traz para nós O símbolo Como o símbolo Do sol E aqui Pensamos um pouquinho Sobre o sol E pensamos E aplicamos isso A nosso Deus O que é que o sol faz O sol nos dá vida Se o sol Se apagasse Meus irmãos Certamente O geraríamos O sol É a fonte De toda a vida Por isso A Bíblia também diz Que só em Deus Só em Deus Vivemos Nos movemos E existimos Existimos Apenas Meus irmãos Porque Deus Nos sustenta E nos mantém Em pé A cada instante Mas De acordo Com a Bíblia De acordo Com Gênesis Capítulo 3 Perdemos O relacionamento Original Com Deus Perdemos O relacionamento Pleno O relacionamento Correto Que tínhamos Com Deus E essa perca É a razão Pela qual Acabamos Acabaremos Conhecendo A morte física E porque hoje Experimentamos Também Morte espiritual Perda de sentido E esperança Desejos Descontralados E levados Por vícios Insatisfação Profunda Que não pode Ser acalmada Vergonha E lutas Com a identidade E incapacidade De mudar Assim como O sol É vida Na escuridão É luz Na escuridão Jesus Meus irmãos É a luz Que tecipa As trevas E vida Para os que estão Mortos Nos seus delitos E pecados João 1 Capítulo João capítulo 1 Versículo 4 E 5 Diz que a vida Estava nele E a vida Era a luz Dos homens A luz Resprandece Nas trevas E as trevas Não prevaleceram Contra ela Glória a Deus É pés Os dois Versículo 1 Diz que ele nos deu vida Quando nós estávamos mortos Nos nossos delitos E pecados Assim como o sol É vida Deus também É vida Jesus Nos dá vida O sol Também Olhando ainda Para a palavra Resprandeceu Que ele olha Que ele fala E nos faz olhar Para o sol Como símbolo O sol Também nos mostra A verdade A luz Também nos mostra A verdade Como eu já disse No início Você entra em algum Ponto da sua casa Você quer enxergar Melhor Você precisa da luz Para que ela te mostre A verdade Se aquilo É apenas Um inseto Qualquer Ou se aquilo É um escorpião Por exemplo Quando viajamos De carro Precisamos ligar O farol Do carro À noite Porque O farol Estando aceso Vai dar mais segurança Para quem está dirigindo Saber por onde Pode andar Direcionar o seu carro Assim também Meus irmãos Deus também Nos mostra A verdade A Bíblia também afirma Que Deus É a fonte De toda A verdade Deus se revela A nós É o que ele Faz na Bíblia Só por meio Dele Nossa capacidade De raciocínio Funciona É só Por sua palavra Você pode Compreender Verdadeiramente Que ele é Através De sua palavra Podemos compreender Verdadeiramente Que ele é Que você é E o quanto Você precisa De Deus O sol Ele mostra A verdade A luz Mostra a verdade Assim como Jesus Também é a verdade Enquanto A vida Diz Que o diabo É homicida Ladrão E mentiroso João 8 Capítulo 44 Diz que ele Foi homicida Desde o princípio E jamais Se firmou Na verdade Porque nele Não há Verdade Quando ele Profere mentira Fala do que Ele é próprio Porque é mentiroso E faz a mentira Ele Vim somente Para roubar Matar E destruir Enquanto Essa É a intenção Do diabo O nosso Jesus Ele não é mentiroso Ele é a verdade Ele diz Eu sou a porta Se alguém Entrar Por mim Será salvo Entrará Não só Entrará Mas ele Diz E sairá E achará Pastagem E ele Diz Eu vim Para que tenham Vida E quando o diabo Viu matar Não vai destruir Jesus A nossa luz O sentido Natal Ele diz Eu vim Para que tenham Vida E a tenham Em abundância Ele diz Eu sou o bom Pastor O bom Pastor Dá a vida Pelas ovelhas Ele nos dá Meus irmãos A vida Ele é a verdade Que ele nos chamou Das trevas Para somar A nossa luz O sol Olhando ainda Para o sol Em terceiro lugar Em primeiro lugar Ele diz Que o sol Nos dá vida E é isso Que Jesus Nos faz O sol Nos mostra a verdade É isso Que Jesus é E por outro O sol é belo A luz Ela deslumbra E dá alegria Essa é uma verdade Literal Muitos sofrem De depressão Em locais Onde só há poucas horas Com luz Do dia Em determinadas Épocas do ano Precisamos de luz Para ter alegria Deus é a fonte De toda beleza E alegria Há uma frase Famosa De Agostinho Ele diz o seguinte Nosso coração Não tem sossego Até encontrar Descanso em ti Agostinho Acreditava Que mesmo Quando você Parece Desfrutar De outra coisa Qualquer Deus Meu irmão Deus é a real Fonte Da sua alegria Toda alegria Se encontra Na verdade Em Deus E qualquer coisa Que você Desfrute É um derivado Pois o que De fato Está procurando É ele Saiba você Disso ou não Depois de aplicar O sol Como o símbolo Da luz De Deus Respondecendo Sobre o mundo Inferno Isso nos livra O que Jesus Diz João 14 6 Muito conhecido Entre nós Por isso Ele é aquele Que dá vida Ele é aquele Que é a verdade Ele é aquele Que é belo E por isso Isso Chega em João 14 6 Eu sou o caminho A verdade A vida E ninguém Vão o pai Se não por mim Diz Jesus Ele diz Eu Jesus Enviei O meu anjo Para você Testificar Estas coisas As igrejas E ele diz Eu sou A raiz E a geração De Davi E ele cumpriu Dizendo A brilhante Veja a palavra Brilhante Aquele que traz Vida Luz Que é belo A brilhante Estrela Da manhã Só Deus Então Meus irmãos Tem a vida A verdade E a alegria Que nos faltam E que não somos Capazes Não somos Capazes É o que foi Já falado No primeiro Ponto Não somos Capazes De gerar Isso Como essa Luz Divina Ela pode Raiar Em nossos Vídeos Sobre nós Como Meus irmãos Essa luz Divina Pode Respondecer Sobre nós É uma grande Pergunta Os versículos 6 e 7 Nos responde Olhe para a sua Bíblia Versículo 6 O texto Nos fala Que a luz Veio E a resposta É Porque o menino Nasceu Como Essa luz Pode Respondecer Sobre nós E o texto Diz Que essa luz Veio Porque o menino Nos nasceu O menino Aqui faz Essa luz Pois ele É maravilhoso Conselheiro Deus Deus forte Pai eterno Príncipe Da paz Dito De anotação Aqui É que os Quatro Títulos Aplicados A essa Criança Pertencem Só a Deus Isso Significa Que Jesus É o Deus Todo Poderoso Que ele É o Pai eterno Que quer dizer Criador No entanto Meus irmãos Ele também Nasceu Não É nada Parecido Com essa Afirmação Em nenhuma Das outras Grandes Religiões Ele É um Ser humano Contudo Não se trata Apenas De uma Espécie De avatar Do princípio Divino Não é Apenas Uma Transfiguração Ou uma Figura assumida Por uma Divindade Quando desce A terra Mas ele É Deus Primeiro Também Sabendo Dito Isso Que ele É Deus Também gostaria De dizer Mais duas Coisas Primeiro Se Jesus Cristo É mesmo Deus Forte E Pai Eterno Não se Pode Meus irmãos Simplesmente Encostar Dele Não se Pode Se ele É Deus Forte E Pai Eterno Não se Pode Simplesmente Encostar Dele Na Bíblia As pessoas Que ouviram E ouviram De verdade Nunca Reagiram Com indiferença Sobre aderação A partir Do momento Que ele Compreendia O que ele Afirmava Acerca De si Próprio Ou Tinha Medo Dele Ou Ficavam Curiosos Com ele Ou se Ajoelhavam Diante dele E o adoravam Se o bebê Que nasceu No Natal É o Deus Todo Poderoso Ele É o Deus Forte Pai Eterno Você deve Servi-lo De todo Coração Você não Pode Simplesmente Gostar dele Mas Servi-lo De todo Coração Servi-lo Por inteiro Segundo Se Jesus É maravilhoso Conselheiro E príncipe Da paz Você deveria Sentir vontade De adorá-lo Porque ele é chamado De Por que ele é chamado De conselheiro Quando você Passa Por grande dificuldade É bom Conversar Com alguém Que já Que já Brilhou esse caminho Com conhecimento Pessoal Do que você Está enfrentando Na verdade Se Deus De fato Nasceu Em uma Mangedora Então Temos algo Que nenhuma Outra religião Jamais Afirmou Temos um Deus Que nos Compreende Meus irmãos De verdade Na sua Experiência Mais profunda Nenhuma Outra religião Afirma Que Deus Sofreu Que precisou Ser corajoso Que sabe Como é Ser abandonado Pelos amigos Esmagado Pela justiça Torturado E morto O Natal O Natal Mostra Que ele Sabe O que você Está passando Glória a Deus Por isso O Natal O Natal Mostra Que o nosso Senhor Sabe O que você Está passando Quando você Ele fala Ele entende O que você Está passando Uma 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 mulher Chamada Torotty Ensaísta E romancista Britânica Diz Anos atrás Veja o que ela Diz A encarnação Significa Que seja Qual for a razão Pela qual Deus escolher Deixar-nos Cair Para sofrer Para nos Sujeitar Às dores E à morte Ainda assim Ele teve A honestidade E a coragem De provar Do próprio Emédio Não pode Cobrar Nada Do homem Que não Tinha Cobrado De si Próprio Passou Por toda A experiência Humana Das irritações Triviais Da vida Familiar Das restrições Limitadoras Do trabalho Duro E da falta De dinheiro Aos piores Horrores Da dor E da humilhação Da derrota Do desespero E da morte Nasceu Em pobreza E sofreu Dor Infinita Tudo Por nós E achou Que valia Muito A pena Isaías Também o chama De maravilhoso Conselheiro Significando Que ele é Belo Talvez Agora Enxerguemos A razão Disso Ele era Detentor Da superioridade Infinita De ser Deus Todo Poderoso Mas Dos irmãos Ele se esvaziou Ele tornou-se Um de nós Envolvido Em nossa Condição Afim de conhecer Nossa Escuridão Salvou-nos Indo Para a cruz E fez isso Em uma atitude Absolutamente Voluntária Espontânea Por puro Amor Isso É belo Quando consideramos Algo belo Não apenas Um dever Deloramos E permanecemos Diante disso Que achamos belo Visto que Ele proporciona Satisfação Em si mesmo Desse modo A razão Pela qual Deveríamos Obedecer Não só Por sermos Obrigados Mas também Por querermos É que A luz De tudo Que tem feito Por nós Ele é Maravilhoso Resumindo Jesus É a luz Divina Do mundo Por trazer Uma nova Vida Para substituir Nossa indiferença Espiritual Por nos Mostrar A verdade Que cura Nossa cegueira Espiritual E porque Ele é a beleza Que amula Nossos vícios Ligados Ao dinheiro Sexo E poder Como maravilhoso Conselheiro Ele caminha Connosco Quando adentramos E atravessamos A sombra Da morte Onde ninguém Mais pode Nos acompanhar Ele é a luz Para nós Quando todas As luzes Dos meus irmãos Se apagam Isso me faz Lembrar Uma mulher Que disse Que entregou A vida A Jesus Mas quando Chegou Na igreja Que houve Uma pregação A mulher Ficou com medo Não quis Seguir mais Jesus Não quis Mais Para tentar A igreja Porque ela Não podia Correr Sem a régua Estar acesa Se nada Ele correr Nesse Cuidão Jesus É falta De ignorância É falta De conhecimento Jesus Meus irmãos Ele é a nossa luz Quando todas As luzes Se apagam Mas Como já foi Perguntado Nesta noite Como essa luz Pode Respondecer Sobre nós Como essa luz Pode Se tornar Nossa Observe Que não está Espírito Apenas Porque o menino Nos nasceu Versículo 6 Ele diz Porque o menino Nos nasceu Ele não só diz isso Mas ele diz também Um filho Se nos Deu Um filho Nos foi concedido Trata-se De um presente Que só pode ser Seu Se você estiver Disposto A recebê-lo De graça Não é Pelos seus Esforços Não é Pelos seus Méritos Precisa Você reconhecer Que você é Pecador Que você é Nada Sem ele Que você Necessita Que você Quer adorá-lo Servir Que você Quer buscar Assim como uma Coça Que é Serviável O versículo 5 Ele diz Porque toda Bota Com que anda O guerreiro No tumulto Da batalha E toda Veste Revolvida Em sangue Veja Diz que serão Queimadas Serve não De pasto Ao fogo Isso Nos mostra Esse conjunto De imagens Vívidas Significa Que a grande Vitória Sobre o mal Não exigirá Nossa força Glória a Deus Não necessitamos De um calçado Pesado Do guerreiro Não precisamos De armadura De espada O texto Está dizendo Derreta Os queime-os Outra pessoa Trabalhar Luta Em seu lugar Quem Isaías Também fala Em Isaías Capítulo 53 Versículo 5 Isaías Diz Mas Ele Foi ferido Por causa Das nossas Transgressões E esmagado Por causa Das nossas Maldades O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele E por seus Ferimentos Nos pomos Sarados Ao ir para a cruz Jesus pagou a pena Por nosso pecado Quando confiamos Na obra de Cristo Em nosso benefício Em ver Em nossos próprios Esforços Mortais Deus nos perdoa Deus nos aceita E planta em nós O Espírito Santo De modo A nos renovar De dentro Para fora E isso Todos os dias Essa grande Salvação Essa luz Que resplandece Sobre você Com toda A nova vida A nova criatura Verdade Beleza Que ela traz É concedida A nós Como um presente E a de graça O único modo De receber É admitindo Tratar-se De uma graça Imerecida O Senhor Nos amou Primeiro Quando a gente Éramos inimigos Da cruz É graça Imerecida Ele morreu No meu lugar Por mim Seu crime Eu sendo pecador Ele se fez Pecado No meu No seu lugar Graça Imerecida E Natal Meus irmãos Tem relação Com troca De presentes Mas Nunca um presente Que lhe foi oferecido Fez engolir Seu orgulho Com a profundidade Que o presente De Jesus Requer Natal Significa Que estamos Tão perdidos Tão incapazes De nos salvar Que nada menos Do que a morte Do filho Do próprio Deus Poderia nos salvar Isso mostra Que você Não é alguém Capaz De levantar a cabeça E levar Uma vida Moralmente Correta E boa Jesus disse Sem mim Nada podeis Fazer Natal Também é isso Para aceitar O verdadeiro Presente Do Natal Você tem De admitir Que é pecador Precisa Ser salvo Pela graça Precisa Abrir mão Do controle De sua vida Isso é De ser mais Baixo Do que Qualquer um De nós Tem Tente Realmente Fazer isso Contudo A grandiosidade De Jesus Cristo É vista Do quanto Ele se Rebaixou Ao vir Até aqui No seu mar Sua regeneração Espiritual E amém Com a grandeza Serão alcançados Percorrendo O mesmo caminho Ele desceu Meus irmãos Para se tornar Grande E a vida Diz Que é só Pelo arrependimento Que você Terá também Essa luz Quando Jesus Morreu na cruz As ferras Desceram Sobre a terra Diz o texto De Mateus A luz Do mundo Penetrou As trevas Afim De nos trazer Para a maravilhosa Luz Divina As promessas De Natal Não podem Ser discernidas A menos Que primeiro Se reconheça Que não há Como salvar Nem conhecer A si mesmo Sem a luz Da graça E merecida De Deus Em sua vida Essa é a verdade Fundamental E somente A partir Dessa verdade Meus irmãos Que podemos Conhecer Tantas outras Verdades Acerca Grandiosas Acerca Do Natal Eu gostaria De encerrar Essa mensagem Lentar alguns textos Com você Efésios Efésios capítulo 2 No novo deixamento Efésios capítulo 2 Podemos ver A partir do versículo 1 Veja quanta amor Quanta misericórdia Ele nos deu vida Estando nós mortos Estando nós mortos Nos nossos delitos E pecados Nos quais andaste Outrora Ou seja Nos quais Eu antes De entregar Minha vida A Jesus Antes de me arrepender Eu andei Você andou Ou você Que ainda não entregou A vida de Jesus Está andando Ainda está morto Nos seus delitos E pecados Nos quais Andaste Outrora Segundo o curso Deste mundo Segundo o príncipe Da potestade do ar Do espírito Que agora Atua nos filhos Da desobediência Entre os quais Também todos nós Andamos Outrora Segundo as inclinações Da nossa carne Fazendo a vontade Da carne E não a vontade De Deus E dos pensamentos E éramos Por natureza Filhos da ira Como também os demais Mas Contudo Lembre Da mensagem De noite Há esperança Versículo 4 Mas Deus Sendo rico Em misericórdia Por causa Do grande amor Com quem nos amou E estando nós mortos Em nossos delitos Veja Nós estando mortos Inimigos da cruz Sem buscar a Deus Nas trevas Quem sabe Buscamos A divinos E o necromantes Ele diz E estando nós mortos Em nossos delitos Nos deu vida Juntamente Com Cristo E ele diz Que é pela graça Não é pelos meus médicos Lembre Graça Em merecida Ele diz Pela graça Seis salvos E juntamente com ele Nos ressuscitou E nos fez Aceitar nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Para mostrar Nos céus vindores A suprema riqueza Da sua graça E bondade Para conosco Em Cristo Jesus Porque pela graça Porque pela graça É pela graça Não é pelas obras Não é pelos médicos É graça Irmãos É favor É amor Oh irmãos Quando Conhecemos O nosso lugar É o lugar de Deus Adoramos Deus Como ele precisa ser adorado Adoramos Deus Como ele merece Ser adorado Aqui você reconhece E você diz Meu Deus Eu não merecia O Senhor livrou a minha alma Da morte Você vê o quanto Você estava nas pedras O quanto Você estava perdido E agora Você glorifica Adora Louva Sabe de todo o coração Porque esse Deus Deu esse favor Esse amor E o vencido Para conosco Adoramos a Deus Como ele é Porque pela graça E salva É diante a fé E o texto diz Isso não vem de vós É dom De Deus Não de obras Para que ninguém Se glorie Pois somos feitura dele Criados em Cristo Jesus Para dois obras A sua Deus De antemão Preparou Para que andássemos nela Ele conclui Dizendo que Ele preparou sim As obras Para que nós Andássemos nela Mas não foi a obra Ou sacrifício De Cristo Jesus E na cruz Versículo 11 Portanto Lembrarmos de que Outora Vós gentios na carne Chamada de circuncisão Por aqueles que Se instituam Incincuncidos na carne Por mãos humanas Versículo 12 Naquele tempo Estáveis Sem Cristo Veja Quem está nas trevas Está sem Cristo Estáveis Sem Cristo E ele continua Separados Da promessa Não tendo esperança Não tínhamos esperança Como já dissemos Nessa noite Que há esperança E sem Deus No mundo em nós Versículo 13 Mas Agora Em Cristo Jesus Vós que antes Estáveis longe Mais uma vez Ele diz Onde a gente estava Longe Fostes aproximados Pelo sangue de Cristo Porque ele era Nossa paz O qual de ambos Fez um E tendo derrubado A parede Da separação Havia uma separação Porque o pecado Quebrou aquele Relacionamento original Primo Com Deus E ele diz E ele diz E tendo derrubado A parede Da separação Que estava no meio A inimizada Acolhiam na sua carne Além dos mandamentos Na forma De ordenança Para que Deus criasse em si mesmo Um novo homem Fazendo a paz E reconciliasse Ambos Em um só corpo Com Deus Ele nos reconciliou Em um só corpo E nos reconciliou Com Deus Por intermédio De quem? Da cruz Destruído Por ela A inimizada A separação E vindo Evangelizou Pais A vós Que estavam longe E quais também Aos que estavam perto Porque por ele Ambos temos acesso Ao Pai Em um Espírito Assim Já não sois Estrangeiros E peregrinos Mas Com cidadão Dos santos E sois Da família De Deus Edificado Sobre os fundamentos Apósticos E profetas Sendo ele mesmo Cristo Jesus A pedra do lar No qual Todo o edifício Bem ajustado Cresce Para santuário Dedicado ao Senhor No qual Também vós Juntamente Estais sendo edificados Para a habitação De Deus No Espírito Glória a Deus Seja um pouco Mais adiante Vá para Colossenses Colossenses Capítulo 1 Versículo 13 Em diante Uma palavra Uma palavra Um pouco parecida Com o que acabamos De ler em Efésios Ele nos libertou Do império Das trevas E nos transportou Para o reino Para o reino Do filho Do seu amor No qual Ele já disse Que nos libertou Porque éramos escravos Do pecado Estávamos nas trevas Ele já disse Que não só Nos libertou Mas nos transportou Para o reino Do filho Do seu amor Somos a família De Deus E ele agora Diz que temos A redenção Temos também O que? A redenção O perdão Dos nossos pecados Esta é a imagem Do Deus invisível O primogênito De toda a criação Pois dele foram criadas Todas as coisas Nos céus E sobre a terra As visíveis As invisíveis Sejam donos Sejam soberanias Que é principais Que é protestados Tudo foi criado Por meio dele Para ele Ele é antes De todas as coisas Nele meus irmãos Tudo subsiste Ele é a cabeça Do corpo Da igreja Ele é o princípio O primogênito De os mortos Para em todas as coisas Ter a primazia Porque a prova É a Deus Que nele Residiz Toda a plenitude E que havendo Feita a paz Pelo sangue Da sua luz Por meio dele Reconciliar-se Consigo mesmo Todas as coisas Que é sobre a terra Que é nos céus E a voz outros também Que agora Eles estranhos Inimigos No entendimento Entendimento aqui No sentido de Ignorância Como foi falado Nesta noite Pelas vossas Obras malignas Agora porém Vos reconciliou No corpo Da sua morte Da sua carne Mediante a sua morte Para apresentar-vos Perante eles Santos Inagrecíveis Impulpáveis E irrepreensíveis Se é que Permanecerem Na fé Incessados E firmes Não me deixando Afastar da esperança Do evangelho Que eu visto Por isso Meus irmãos Podemos ir para Mateus Capítulo 11 Mateus Mateus capítulo 11 Versículo Vinte e oito Vinte e oito Em diante Não só no Natal Não só no dia de hoje Não só no dia de amanhã Mas todos os dias Contudo que ouvimos Aqui nessa noite Com seu sacrifício Na cruz Jesus é o único O único que pode dizer O que está escrito Vinte e oito Vinte e a mim Para todos os meus contatos Eu gostaria de ler Nesse momento A oração é Reconheço Ó Deus Que nada sou E nada posso fazer Sem Jesus Reconheço Que sou barro A não ser Que tu me vivifiques Não posso Sequer Manter-me de pé Reconheço Que se tu Não me usares Minhas palavras Não passam Vivendo sem poder Reconheço Que não posso Desvencilar-me Dos meus próprios Pecados A não ser Que o Espírito Santo Me capacite A viver em santidade Reconheço Que não posso Viver de forma Digno Do Evangelho A não ser Que a tua graça Me reviste De poder Reconheço Que a razão Da minha vida É andar na tua presença E fazer a tua vontade Ó Deus Vivifica A minha alma Derrama Sobre mim O poder Do teu Espírito Reaviva A minha alma Me concede A minha virtude Do teu Espírito E ele comprou Dizendo Ó Deus De fato Eu preciso De ti Vamos orar Baixo da sua cabeça Ó Pai Ó Pai Queremos te louvar Senhor Te agradecer Por todos Os teus feitos Pelo teu amor Pela tua misericórdia Senhor Por nós Pecadores Por nós Ó Senhor Que o Senhor Derrama Tua graça Teu favor E merecido Senhor Por nós E a tua Parabéns Que o Senhor Os amou De tal maneira Que entregou Teu próprio Filho Para que Todos nós Todo aquele Que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Obrigado Senhor Porque o Senhor Me alcançou Porque o Senhor Alcançou Meus irmãos Obrigado Senhor Pela tua igreja Obrigado Senhor Porque temos Um povo Ó Senhor Que foi Que não existe Mais A parede Da separação Senhor Que não existe Mais A inimizade Não existe Mais a separação Mas em Cristo Jesus Fomos reconciliados Em Cristo Jesus Voltamos Ó Pai Até É comunhão Contigo Senhor Com o Pai Com o Filho Com o Espírito Santo Louvado Senhor Em teu nome Senhor Porque neste dia Senhor Lembramos Ó Pai Do teu nascimento Louvado Senhor Em teu nome Senhor Porque um dia Ouvimos A tua palavra E a fé Revelou Ouvir O Senhor Nos alcançou Louvado Senhor Em teu santo Nome Senhor Porque o Senhor Nos tirou Das trevas Para somar A tua luz Louvado Senhor Seja Em teu santo Nome Pelo teu sacrifício Na cruz Porque nós Estávamos perdidos Aflitos Estávamos Ó Senhor No namassado No charco De lodo Ó Senhor Nossa alma Caminharia Senhor Para o inferno Para a condenação Estávamos Embaixo Da tua ira E o Senhor Nos salvou Senhor Com a tua graça Emerecida Emerecido Emerecida Emerecido Emerecido Porque nós Não merecíamos Que teu filho Se fizesse Pecador Por nós Que teu filho Ó Senhor Viesse Senhor E se esvaziasse Senhor E vivesse No meio Nós Mas a tua palavra Para te servir Senhor De todo o coração Senhor Perdoa Senhor Quando as vezes Quem sabe Nosso coração Estreve dividindo Perdoa Senhor Quem sabe Muitas vezes Ó Senhor Tivemos a oportunidade De louvar E não louvamos Tivemos a oportunidade De te adorar E não te adoramos Perdoa Ó Senhor Porque nessas crises Como essa Que estamos passando Muitas vezes Morramos E esquecemos Que os teus planos Não serão frustrados Está topado Isso tudo E coopera Para o bem Daqueles Que amam O Senhor Estou para Diz Que o Senhor Trabalha Para aqueles Que no Senhor Espera Perdoa Senhor Nossa Imprendilidade Muitas vezes Perdoa Senhor Nossos pensamentos Nossas faltas Nossas omissões Porque pecamos Ó Senhor Com ações E muitas vezes Com as faltas Dessas ações Senhor A pessoa Ao teu povo Vivifica-me Senhor Como disse a oração Vivifica-me Senhor Vivifica-me Vivifica-me Senhor Vivifica-me Vivifica-me a tua obra Vivifica-me Senhor Cada um dos nossos irmãos Ó Pai Ó Senhor Que no Senhor Possamos trocar Senhor O medo Pela fé A ansiedade Pela fé Que possamos olhar Para tuas promessas Ó Senhor Que pedimos Ó Senhor Que os nossos irmãos Por esta igreja Por cada igreja Senhor Local Senhor Que representa A tua igreja No céu Te pedimos Por cada um Pelos pregadores Ó Pai Tem misericórdia Senhor Porque também Nos últimos tempos Apareceram muitos Falsos profetas Ó Senhor Tem misericórdia Senhor De nós Que possamos Ó Pai Descansar Senhor O Senhor O Senhor diz Vida e a mim Todos aqueles Que estão cansados E sobrecarregados Que o Senhor Nos alivie a mim Que a nossa alma Encontra a distância A tua paradis Senhor Lá em João 15 Que o Senhor É a vida dele Nós somos os ramos Tua paradis Ó Senhor Que se assim Permanecemos Ó Senhor Obrigado a vida Tua paradis Que assim Teremos o gozo Completo Porque a nossa Felicidade completa O nosso gozo Completo Está no Senhor O Senhor O Senhor É o nosso Natal Que devemos Viver Ó Senhor Todos os dias A todos os momentos Aguardando agora Senhor A tua vinda Porque o Senhor Já nasceu O Senhor Já me doem de nós Porque o Senhor Já morreu Porque o Senhor O próprio Se ressuscitou Glória a Deus Aleluia Ó Senhor Porque o Senhor Virá Senhor Para buscar a tua igreja O Senhor Virá Senhor Para enxugar Todas as nossas lágrimas Que derramamos Ó Senhor Nos momentos difíceis Aqui na terra O Senhor Virá Senhor Para nos levar Para um lugar De consolo Onde não haverá mais Perseguição Enfermidade Onde Senhor Também não estaremos Mais lá Lutando contra Nossos pecados Louvado seja O teu nome Senhor Desde já Senhor Queremos te louvar Nesta noite Te agradecer E te pedir Por cada irmão Aproveitamos Aproveitamos Neste momento Para pedir Para os irmãos Que estão enfermos Ó Senhor Ó Senhor Usa os médicos Usa as dedicações Restaura a saúde Em cada um Pela tua igreja Pedimos também Pedimos também Pela irmã Cristiana Pedimos Por todos Que estiverem Enfermos Pedimos Ó Senhor Pela nossa cidade Pedimos Ó Senhor Pelas autoridades Te pedimos Te pedimos Ó Pai Por qualquer um Que esteja Acometido Ó Senhor Do Covid-19 Te pedimos Pelos que estão Em hospitais No leito dos hospitais Te pedimos Pelos que estão Depressivos Oprimidos Ó Senhor Te pedimos Ó Senhor Pelos que estão Também Senhor Sofrendo Nesse mundo De maldade De sofrimento Assombroso E por aqueles Ó Pai Que estão Na sua seguir Espiritual Alcança Salva E sabemos Ó Pai Que este é O maior milagre Que o Senhor faz E é o melhor milagre Que cada um de nós Podemos receber É termos Os nossos pecados Ó Pai Perdoados Ó Senhor Não é Triculação Não é morte Não é perseguição Que quando Nos arrependemos E entregamos a vida Ao Senhor E nos reconciliamos Com o Pai Teu Bíblia Diz que nada Mais nos arrebatará Da tua mão Teu Bíblia Diz que nada Nos separará Do teu amor Obrigado Pai Por tão grande É assim Te oramos Te pedimos No nome de Jesus Amém A irmã Andréa Vai levar mais um amor Em seguida Eu dou os avisos Rapidinho Tá bom Dua bênção E a gente encerra Os irmãos Podem aproveitar O painel Que está em aparelho Para tirar algumas fotos Com a família Tá bom E Só não Só não Só não Vou poder Hoje Ainda Me dar um abraço Apertar a sua mão Infelizmente Temos que seguir Esses cuidados Essas previsões Mas Receba o meu abraço Meu carinho Deus abençoe É o nome de Jesus Como é que comemos Com nós Esteja orando Pela nossa cidade Esteja orando Pelo inferno Esteja orando Pela liderança Dessa igreja Esteja orando Pela construção Da base Que a gente está aí Sonhando aí Em construir Tá bom E Deus Mostrará a sua vontade Sobre tudo isso Amém Deus Vamos Senhor Senhor Sei que nada sou Sei que nada tem Quando longe de ti Sei que se não fosse Pela tua graça Deus Eu não estaria aqui Sei que nada sou Sei que nada tenho Sei que nada tenho Com o coração contrito Tô Donde estou De me parecer Contigo Eis-me aqui Me pronto Me pronto aos teus pés Ensina-me a ser Como és Aleluia Não faze-me a ser Seja orando Não faze-me a ser Say que nada sou Sei que nada tenho Por longe de ti Sei que se não fosse Pela tua graça, oh Deus Eu não estaria aqui Vindo a ti Com o coração cumprido Como estou de parecer contigo Este aqui Me trouxe aos teus pés Ensina-me a ser como és Eu venho a ti Com o coração cumprido Como estou de parecer contigo Este aqui E nos trouxe aos teus pés Ensina-me a ser como és Ensina-me a ser como és Ensina-me a ser como és Ensina-me a ser humilde Ensina-me a ser amável Ensina-me a ser como és Ensina-me a ser simples Ensina-me a ser puro Ensina-me a ser como és Ensina-me a ser santo Ensina-me a ser obediente Eu quero ser Eu quero ser Ensina-me a ser como és Ensina-me a ser como és Eu venho a ti Com o coração cumprido Com o coração cumprindo Com o coração cumprindo Como estou de parecer contigo Este é o que me trouxe aos teus pés Senhor, ensina-me a ser como és Aleluia, Senhor, ensina-nos a ser como és Obrigada, Senhor, pela tua graça Obrigada pela tua misericórdia, Senhor Obrigada pelo teu cuidado Obrigada pelo teu sacrifício que nos traz a salvação, Senhor Amém? Eu peço que a Amarela e a gente fique de pé Para fazermos a oração final Senhor Deus, nosso Pai Quero te agradecer ao Senhor por nós no momento, por casa Por essa noite especial, a noite de Natal A noite que nasceu, o mundo que vai da vida do Salvador, todo o universo Que nasceu e veio à terra para sofrer por nós Para sofrer na cruz, levar por ele nossos pecados Então, Senhor, eu te agradeço por tudo Quero também, Senhor, agradecer com as pessoas Que estavam nos assistindo através das redes sociais Que o Senhor possa estar edificando a vida deles Que o Senhor possa estar abençoando A pessoa, Senhor, aquelas pessoas que estão no reino dos hospitais Aqueles que estão na central de Delona Que o Senhor vá para os teus entes queridos Aqueles também que estão presos, custodiados, Senhor E o mundo que o Senhor pode estar cuidando deles, Senhor E os nossos familiares E os nossos irmãos que estão aqui presentes Aqueles que não puderam vir Cada um deles, Senhor Que seja edificado no teu santo nome, Senhor Dá uma noite de paz, uma noite de sono, uma noite de alegria Abençoa, Senhor, a nossa igreja Abençoa a nossa cidade Abençoa a nossa cruz O digno de todos os quais Amém Receba a bênção Que a graça do Senhor Jesus Cristo E o amor de Deus E a comando ao Espírito Santo Seja com todo o vós Agora e para sempre Amém Deus abençoe a sua vida Aproveita aí um momento aí Que eu senti na sua foto, tá certo? Se precisar do meu celular Tira uma foto aí Que a gente é esse momento Então um abraço a todos Feliz Natal, né? A todos, cheio aí